Aquele carro tá parado ali, percebe que ele vai entrar pra sua esquerda do vídeo aí ó Ele tentou entrar aqui numa passagem clandestina e viu a gente filmando Resolveu tocar um pouquinho a frente, lá na frente tem uma outra entrada clandestina Ó que passa aquele carrinho pequeno ali, vocês vão ver que ele vai entrar E vai passar por onde nós estamos aqui nessa estrada vicinal Agora, vai passar esse vermelho aí, a pista tá liberada Um, dois e... Batata Agora ele vai sair aqui ó, na nossa frente Ele deu uma refugada ali perto onde tá nosso carro, né Pitty? Ali ó, deu uma refugada lá Agora ele vai entrar aqui, à nossa esquerda aqui e descer pra estrada vicinal Brasil A imprudência do cidadão ao volante Olha só a imprudência, ele ficou entalado e tá vendo que a gente tá filmando Como ele tá vendo que a gente tá filmando, ó, ó o perigo Olha só Me ajuda né, me ajuda Depois o cidadão morre, vai falar que não tem sorte, que tem um carrinho mais humilde Olha só E ele vai virar ali agora ó, pensando que tá certo Oitenta por cento dos veículos que saem ali naquela alça do tremo Ah, aqui, aqui Aqui Brasil Aí eu desisto Ah, não, não, não Desliga aí Pitty, vambora Desliga, vambora Porque já veio na contramão, já entrou na contramão e vai na contramão Aí, desliga, desliga Vambora, vambora, vambora Chega Eu desmaio Eu desisto